Essa é a evolução da casa da Barbie de noob até pro no PKXD E se você quer ver essa casa até o nível máximo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho e fica até o final comigo pra ver essa casa evoluindo Então agora vamos conhecer toda essa casa, pessoal Como vocês viram, essa é igual a casa da Barbie do desenho, da vida real e dos brinquedos Porque ela tem até um escorregador do lado de fora Mas pra gente do escorregador a gente tem que entrar na casa Então ó, vamos conhecer Mano, essa parece mesmo uma casa de boneca Porque ela é toda aberta pra gente brincar E a Barbie tá aqui e a gente vai conseguir brincar com a Barbie Só que no próprio PKXD Isso é muito, muito legal, gente A gente tem uma sala pra ela, uma lareira, uma cozinha com fogão e tudo mais Ou seja, é uma casa de bonecas profissional Igual aquelas de brinquedo mesmo E a gente tem outros andares Vamos ver o que a gente tem aqui Olha só que legal, galera Os itens da Barbie Como penteadeira, coisa de espelhinho e tudo mais E a parte que eu mais gosto O escorregador que dá direto na piscina Mas esse a gente só vai no final Por enquanto é melhor se a gente subir aqui pra ver o que a gente tem no último andar E aqui, como era esperado, é o quarto dela, gente Esse lugar ficou perfeito É uma verdadeira casa de boneca Mas vocês já pensaram, quando a gente evoluir todo esse lugar, vai ficar ainda mais legal Então agora vamos descer no escorregador E a gente não podia descer de outro jeito que não fossem sentados Então vamos nessa Ai meu Deus, que legal Olha só isso aqui, galera A gente cai direto na piscina Essa é perfeita a casa da Barbie do PK-XD Mas eu ainda acho que dá pra melhorar, né Agora que a gente já conheceu a casa de boneca da Barbie Tá na hora de conhecer a casa da Barbie de verdade Da Barbie da vida real Na verdade, não vida real, gente É a casa da Barbie da série Barbie Living the Green House Olha só que legal, mano Essa casa é super fashion E tem várias coisas que eu preciso mostrar pra vocês Mas ela é basicamente uma evolução da outra casa Então agora a gente vai ver uma casa melhor e maior E aqui tem tanta coisa que eu não sei por onde começar Tá, vamos começar pelo que tá mais perto da gente Que é aqui do lado, aparentemente É uma sauna Ou então um spa Com uma mega piscina que a gente consegue nadar aqui Olha que legal, gente A Barbie realmente é muito chique Deve ter várias coisas muito legais E também tem um B de Barbie ali na frente Junto também com a piscina dela Isso daqui deve ser só tipo um spa Aqui a gente tem uma barraquinha Uma cabana E aqui é a piscina de verdade E é igual a piscina do desenho, galera Olha só que legal Uma piscina inteira só pra ela ficar de buenas E essa piscina aqui, ela tem um formato um pouquinho diferente Vocês já repararam? Vamos ver qual é o formato dessa piscina Mas pra gente entender o formato da piscina A gente tem que subir no lugar mais alto Onde a gente consegue ver a piscina Vindo de cima Então deixa eu vir aqui Tem que fazer um parkour meio maluco Pra poder ver o que tá rolando, né galera Tá, deixa eu passar pra cá Beleza Tá, olha só Que legal Agora eu entendi, galera Essa daqui é a Barbie Sabe aquele desenhinho da Barbie Que tem nos desenhos E também na boneca dela? É ela Aqui é o pescoço da Barbie Aqui é o rosto E aqui é a boca dela E aqui é o cabelo Então é mesmo uma piscina Inspirada na piscina original da Barbie E quando a gente sai da piscina A gente vem finalmente pra entrada da casa, gente Olha só que casa mais legal É uma casa gigantesca Então agora sim a gente vai ter muita coisa pra conhecer Eu vou até chamar o Ninja Porque como essa casa é muito grande Pode ser que eu me perca E pera O Ninja tá até com um óculos rosa Eu acho que ele já sabia Que a gente ia investigar A casa da Barbie, né gente Então vamos deixar o Ninja aqui dentro da casa Pra ver se ele encontra, sei lá Uma passagem secreta Porque hoje eu não vou procurar Passagem secreta nenhuma Eu vou só ver essa casa E aproveitar tudo que tem nela Então vamos dar uma olhada Aqui a gente tem uma mesinha E galera Eu acho que essa casa É igual a original Eu nunca assisti essa série da Barbie Então eu não sei se a casa dela Tá igual ou não Mas a minha amiga Sarah Já assistiu e fez uma casa Igual essa daqui Só que menor no PK-XD E eu lembro que era mais ou menos assim Aqui era a sala Aqui era a cozinha E tinha um banheiro por aqui Então gente Eu acho que essa casa Tá a cópia idêntica Da casa da Barbie E aqui A gente tem até outra piscina Mano Eu acho que essa é uma das casas Mais lindas que eu já vi No PK-XD Ela na verdade Não é uma casa A outra era a casa Essa daqui É uma mansão Muito bonitona Tem uma piscina Ali do lado tem outra piscina E ali na frente tem um spa Ou seja É completo Do jeito que a Barbie Gostaria de ter uma casa Aqui no PK-XD Aí aqui a gente tem uma salinha Com lareira Tudo bonitinho Eu gostei demais dessa parte Aqui a gente tem um sofazinho Da Hello Kitty Bem a cara da Barbie mesmo Com a vista lá pra fora da casa Muito bonito E também tem um segundo andar na casa Mas eu não sei como é que sobe Pra esse segundo andar Será que isso daqui é uma espécie de elevador? Como é que faz pra subir lá, gente? Tá vendo só, galera? Eu falei pra vocês Que eu precisava trazer o Ninja Pra não me perder Ele veio me mostrar Que na verdade Pra subir na casa É do lado de fora O elevador E se não fosse ele Eu não teria achado Então, Ninja Muito obrigado, amigão Você me ajudou bastante Olha só que legal, galera Aqui a gente tem um outro andar Que aparentemente Tem várias coisas muito legais Tipo um sofazinho Aqui a gente também tem Coisa de jogos Tudo bem a cara da Barbie, né? Tudo com as cores rosas Que eu sei que a Barbie ama Aqui a gente tem uma penteadeira Com os itens de perfume Espelho Coisa de menina Pra se maquiar Aqui é o lugar Onde fica o banheiro da Barbie E aqui a gente tem Uma outra sala E é uma mais bonita Que a outra Olha só a vista Dessa casa, galera Já pensou você ter uma casa Dessa na vida real Do PK-XD? Só que ao invés Da gente ter uma vista assim Se fosse uma casa da Barbie De verdade no PK-XD A gente veria a vista assim Já pensou? Dar de cara com o robôzão De frente pra sua sacada Quando você acordasse? Isso ia ser bem legal Quem sabe no futuro O PK-XD Não faça uma parceria Com a empresa da Barbie Assim, eles poderiam Ter uns itens da Barbie Dentro do jogo Ia ser muito legal Enquanto isso A gente continua Com essa construção Que é muito, muito top Gente Agora vamos subindo lá No último andar Aqui, deixa eu ver o que tem Ah, é o closet da Barbie, mano Olha que legal Ela pode vir aqui Escolher uma roupa Experimentar E depois vir aqui, ó Tirar uma fotinha E o robôzinho ilumina ela Muito legal Esse robôzinho é muito bom, gente E ele ainda deixa a gente Nessa posição super bonitão Agora, vamos vir aqui O último andar Que eu imagino que seja O quarto dela Exatamente, galera Olha só que legal Aqui é uma cama Bem grandona Tem também uma mesinha Pra ela Presentes Enfim Tudo bem no estilo da Barbie E eu amei Eu acho, na verdade Parando pra pensar Que essa casa não é Igual a da série Não, galera Por que que eu acho isso? Porque aqui não tem O quarto das irmãs dela Que é a Skipper A Stacey E a Chelsea Olha, eu acho que eu fiz O dever de casa Eu pesquisei E aprendi tudo Sobre a Barbie Então Essa casa não é Igual, igual, igual A gente vai ter que Continuar procurando Por evoluções Mas Eu já acho Que essa daqui É uma ótima evolução Pro vídeo de hoje Então Se vocês gostaram Não esquece de comentar E também comenta Qual parte da casa Que você mais gostou Beleza, pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau